Tudo bom, pessoal? Hoje eu quero fazer um vídeo pra vocês contando uma experiência que aconteceu comigo nessa semana, que passou agora e eu acho que pode ser interessante pra todo mundo aqui, porque quase, quase, quase que eu entro numa roubada aqui e levo outras pessoas junto comigo nessa mesma roubada. Então eu quero trazer aqui pra vocês como experiência de vida pra que vocês fiquem um pouco mais ligados, um pouco mais atentos e evitem que esse tipo de coisa acabe acontecendo com vocês. Como muitas pessoas sabem aqui, eu costumo participar de alguns projetos. Projetos de construção de casas, de construção dessa última que a gente fez agora, que foram 12 ranchos, né? Nós fizemos 12 ranchos de dois acres cada um em Tombol, ficou super bacana. Todos eles foram vendidos, o último foi vendido agora, mês passado. Então nós falamos, olha, vamos pegar esse dinheiro que a gente capitalizou, em vez da gente descapitalizar, usar esse dinheiro, vamos comprar um outro terreninho e vamos começar a construir devagar. Não chamo ninguém pra fazer isso, não convido ninguém pra fazer isso, não abro isso pras pessoas, porque nós já temos aí o nosso grupo que faz esse tipo de situação e é bem entre a gente mesmo, é entre amigos e não é uma coisa aberta. Uma vez por outra aparece alguém interessado, eu apresento essa pessoa pra esse grupo onde a gente faz parte, se eles aprovarem essa pessoa entra, se eles não aprovarem essa pessoa não entra e é assim que funciona. A gente tenta fazer a coisa de uma forma bem fechada mesmo. Então não quero investidor, não tô pedindo investidor, não quero ninguém colocando dinheiro em lugar nenhum, nem recebo se colocarem, porque esse não é o propósito do tipo de negócio que a gente faz, certo? Então já quero deixar isso claro aqui pra vocês. O que aconteceu? Nós vendemos essa última, pegamos esse dinheiro e começamos a procurar alguns outros lugares pra gente poder fazer, replicar esse projeto, porque foi muito bacana. Nós começamos em dezembro e em junho já tava com tudo vendido, 12 ranchos vendidos, né? Antes de estarem até construídos, porque alguns deles, as obras já estão bem adiantadas, mas outros nem começaram a construir, porque a previsão de entrega é agora, era pra novembro desse ano, mas como vendeu esse último agora, nós temos oito meses de construção a partir da última, da hora que a pessoa faz o pagamento. Então quer dizer, vendeu em junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro do ano que vem é o nosso prazo de entrega pra essa última obra. Então nós estamos super dentro do prazo, tá tudo certinho e já estamos capitalizados, queremos fazer um outro. Fomos atrás desse outro, eu recebi uma ligação, comecei a procurar diversos corretores e me falaram, olha Daniel, tem uma área super bacana perto de Dallas, entre Dallas e Fort Worth. Quem não conhece lá, vale a pena conhecer. Dallas é um lugar super bacana pra você passar três dias, mais do que três dias... Eu não... não. Muito legal, né? Mas... não. Mas é muito bacana, a história de Dallas é muito bacana, né? É triste, mas é bacana. Bem antes do Kennedy, né? Se vocês falarem, poxa, mas é triste por causa da história do Kennedy. Não! Já era antes, né? Se vocês forem olhar ali toda a história do Ruby com a máfia e toda aquela outra... Tudo que vinha antes dali, como que aconteceu Dallas, né? Como que Dallas foi fundado, como que se estruturou. Toda essa história aí é bem bacana. Quem não conhece, vale a pena ir lá conhecer. É um lugar muito bonito, é um lugar muito bacana, mas não é um lugar onde eu moraria. Ali não é muito minha área, não. Mas eu fui olhar esse terreno porque ali, entre Dallas e Fort Worth, são Dallas... Quem mora em Dallas, são duas cidades irmãs, porém não simpatizantes. Quando você chega em Fort Worth, é muito engraçado, né? Porque eu falei... eu fui pra Fort Worth, aí lá em Fort Worth eu conheci uma pessoa, uma senhora, super gente boa, dona de um restaurante, a gente começou a conversar, uma americana, e ela virou pra mim e falou assim... Ah, mas vocês estão ficando aonde, né? Eu falei... não, nós estamos num hotel em Dallas. Ela falou... God bless your heart. E quando uma senhora fala God bless your heart, não é coisa muito boa, né? É meio que uma... é um tom meio pejorativo de Deus me livre, sabe? Essas coisas assim. E é muito engraçado, porque quem tá em Fort Worth não gosta de quem tá em Dallas. E quem tá em Dallas não gosta de quem tá em Fort Worth. E Fort Worth mantém muito as raízes texanas, né? É bem assim, um clima bem interiorano mesmo. Apesar de ser uma cidade grande, muito bacana, mas eles mantêm raízes mais tradicionais. É bem bacana essa... Vocês olharem ali, são duas moedas totalmente diferentes ali, mas é muito bacana aquela região. Aí eu fui olhar, conheci essa senhora, foi onde eu marquei de encontrar essa pessoa que tava vendendo aquele terreno. São 50 acres. Se você tomar como média um acre mais ou menos 4 mil metros quadrados, por aí vocês têm ideia do tamanho do terreno. A gente queria construir ali mais ou menos 20 ranchos, tá? Então de médio-alto padrão, a ideia era construir mais ou menos o que a gente fez em Tomball. E aí foi super bacana, fui lá. Isso foi na segunda-feira. Eu cheguei segunda-feira e fui direto pra lá. E aí fui lá, tive essa reunião, conversei com eles, olhei o terreno. Super bacana o terreno. O terreno tinha um leve declive, assim, um leve declive, assim, perdão. Era meio, meio, meio... Parecia um balãozinho, assim, mas muito suave, muito suave. E tranquilamente pra construir casas, né? E nesse de Tomball, nós fizemos um lago bem no meio do condomínio. Então todos os ranchos são em volta desse lago. Lá aqui é um pequenininho, mas todos os caras em volta. Então quer dizer, a vista é muito bonita, porque você vê a via de acesso, o lago no meio e todos os ranchos em volta. Então ficou muito bacana. Dois acres são 8 mil metros quadrados, né? Você coloca, se você quiser, você monta ali um aras pequeno, você monta ali, né? Dá pra você ter um pomar, a ideia era essa, né? Colocar um pomar, colocar uma horta, colocar um... Se a pessoa quiser ter ali um galinheirozinho pra ter um ovo, esse tipo de coisa, a ideia era essa. É colocar perto de grandes metrópoles uma vida com qualidade de vida. Nossa ideia, nosso projeto foi esse, deu super certo, a gente queria fazer de novo um pouquinho maior. E aí eu fui lá ver o terreno super bacana, assim, sem muitas árvores, né? Porque tem áreas que é proibido você tirar árvore. Tem outra que você pode fazer o que você quiser, mas em alguns lugares é proibido. Então eu queria um lugar com poucas árvores, eu já estava com poucas árvores, o terreno era gigantesco, assim. Então não estava com mato alto, então dava pra enxergar bacana. Saí dali, fui pro hotel, fiquei terça no hotel, fiz duas reuniões que eu tinha pra fazer em Dallas. Encontrei um amigão meu em Dallas. Fomos fazer os passeios turísticos no final da tarde pro Rafa conhecer, porque ele não conhecia. E eu quero, e ele gosta muito disso, né? Os museus lá, o museu de ciência lá é muito legal. O aquário de lá é muito legal, no meio de Dallas, assim, um aquário, quatro andares, é super bacana. Que na verdade não é um aquário, é meio que um aquário zoológico, é uma coisa muito bacana. E, obviamente, o roteiro, né? Do Kennedy. E aí nós voltamos na quarta-feira. Na terça-feira choveu muito, 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 muito. E quando chove no Texas, chove de gente grande. Tudo no Texas, as pessoas brincam, né? Tudo que acontece no Texas é maior. As casas são maiores, os carros são maiores, as pessoas são melhores. O Texano, ele quer tudo maior. E quando chove, chove de gente grande também. E aí, choveu muito na terça-feira. A gente não foi ver o terreno na terça-feira, que eu queria fazer alguns outros levantamentos. Deus falou, olha, vai na quarta-feira, porque a gente ia voltar pra Houston na quinta-feira de manhã. Vai na quarta-feira e dá uma olhada. Quarta-feira de manhã tava chovendo muito também. Eu saí e fui na hora do almoço. Na hora que eu cheguei na hora do almoço, eu joguei o endereço no GPS. Na hora que eu cheguei lá, dava mais ou menos uns 30 minutos do hotel. Quando eu cheguei, eu falei, não, eu me perdi, eu tô no lugar errado. E aí, eu liguei pro corretor de novo, que na verdade era um broker. E eu perguntei pra ele, eu falei, ó, confere pra mim o endereço. Ele falou, ah, por quê? Você vai lá? Eu falei, não, eu estou aqui, mas eu acho que o endereço tá errado. Ele desconversou, ele, não, mas eu vou ver, eu vou te passar, eu vou isso, eu vou aquilo. Com uma conversa estranha pra caramba. E, enfim, o que que aconteceu? Aquele terreno era uma área de flood. E aquilo lá tava totalmente alagado. Por isso que eu não reconheci. O mato que tinha lá era um mato de mais ou menos um metro de altura. Não chegava a nenhum metro de altura. E eu não tava vendo nada, parecia um lago. Só via a copa das árvores pra cima. Devia ter subido ali tranquilamente mais de um metro de água. Talvez um metro, metro e pouquinho de água. Pra vocês terem ideia do que alagou aquilo. E aí eu perguntando pra ele, né? Eu queria insistir, porque eu falei assim, não, não é possível. Eu marquei no meu GPS esse ponto. Esse ponto é o ponto que eu tinha colocado no meu GPS aqui como marcação. Não tem como eu ter ido pra outro lugar. Só se deu alguma coisa dentro do meu GPS. Insisti, 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 insisti. Ele não queria me passar. Aí eu fui no site onde ele tinha marcado pra mim esse terreno. Olhei ali, o endereço era exatamente aquele. Ou seja, se eu quisesse construir 12 ranchos pra Atlântida, talvez seria bacana, né? Ou pra um resort submerso, alguma coisa nesse sentido. E ele insistindo absurdamente pra fechar o negócio. Aí na hora que eu vi que era furada, eu não liguei mais pra ele. Fui pro hotel, acabou pra mim ali. Eu não precisava ver mais nada. Já tava decidido, obviamente, que não ia ser. Na noite eu marquei um zoom com todos esses meus amigos, que geralmente a gente faz as construções juntos. Falei pra eles, olha, não tem condição. O terreno alagou, né? Totalmente. Tá totalmente alagado. Não tinham... Só as bordas onde estavam as cercas aqui não estavam alagadas. Porque ele era meio em declive, assim. E aí eu conversei com eles. Falei, não, vambora, 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 vambora. Saímos. Na hora que eu tava saindo, na quinta-feira o corretor me ligou. Não, Daniel, mas você foi no... Vamos ver o outro. Porque aquele ali é porque deu um problema no escoamento da água, mas aquilo ali não tem nada a ver. Aquilo ali não acontece. Aquilo ali não isso. Aquilo ali não aquilo. E ele falou com tanta convicção que eu falei assim, olha, tudo bem, eu tô voltando pra Houston, mas eu volto pra cá na semana que vem pra gente dar uma olhada. E eu saí do hotel e fui pra lá de novo, pro mesmo ponto. A água já tinha abaixado bastante, bastante mesmo. Mas ainda tinha ali um fiozinho de água, mas já tinha abaixado bastante. E eu cheguei, olhei, fui até o final da rua. No final da rua tinha um poço de gasolina, meio aqueles poços, parecem poços de faroeste, sabe? Que sai rolando aqueles... Com o vento vai rolando aquele feno, como se fosse cidade abandonada, sabe? Tava bem, bem estilo faroeste mesmo. Parei ali pra colocar a gasolina e perguntei pro posto, né? Pro rapaz que tava no posto, lá na conveniência do posto. Falei, olha, eu tava olhando um terreno aqui, alaga sempre aqui. Ele falou, sempre, choveu, alaga. A única área que não tem aqui alagamento é aqui onde tá o posto daqui pra frente. Mas daqui pra frente é tudo uma fazenda só de uma única pessoa. E ele cria os longhorns, né? Aquele gado com chifrão imenso. E aí eu fui embora, tava decidido e acabou. Quando eu cheguei em Houston, eu recebi um e-mail desse corretor me oferecendo outros quatro terrenos. Não, mas aquilo ali foi um incidente, aquilo ali não acontece, você pode fazer uma drenagem, a gente negocia preço e tudo mais. O preço tava um pouco abaixo do mercado, mas assim, pouco abaixo do mercado. Eu diria 10% abaixo do valor do mercado de um terreno que a gente tava vendo vários, né? Então realmente ele tava um pouco abaixo. Mas não vale a pena, porque o que você vai gastar ali com um aterro ou até com uma drenagem e até com risco de eventualmente ter algum tipo de problema por causa desse aterro é gigantesco. Não é o que a gente faz, não é o que a gente quer. E isso me fez pensar muitas coisas, né? De muitas vezes. Porque eu lembro de vários clientes meus falando pra mim Poxa, Daniel, eu comprei uma casa em tal lugar e não era o que eu queria porque eu queria morar perto de uma escola boa e me vender uma casa num lugar de vacation, né? Uma vacation home. E geralmente essas escolas perto de vacation homes, elas são ruins. Sim, são ruins. Se você não souber muito bem onde você tá comprando, se você não souber muito bem o que você tá fazendo, se você não for lá olhar, não confiar muito naquela pessoa que tá fazendo a venda pra você, se aquela pessoa tiver só preocupada em ganhar a comissão dela, você tá frito. Porque na hora que você assinou, na hora que você comprou, na hora que aquilo ali tá no seu nome, você já fez o pagamento, vai começar a aparecer uma série de outros problemas ali naquela situação, seja no terreno, seja na obra, seja na construção, no telhado, na garantia, no que for. Na hora que começar a acontecer alguma coisa, muito provavelmente eles vão dizer pra você assim, olha, não, vai atrás da garantia, tá na garantia, se vira. E é você que vai ter que se virar pra ir atrás da garantia pra tentar reparar um dano. Então já cria assim um transtorno gigantesco em cima daquilo que tá acontecendo. Eu vivi isso algumas vezes na minha vida, eu passei por isso e vi muitas pessoas passarem por muitas situações. Porque as pessoas se encantam com o lugar, como eu me encantei com esse terreno, quando eu vi a fotografia dele, eles tiraram foto de drone e fizeram diversos ângulos, realmente o lugar é muito bacana, tem um monte de árvore em volta, seria um lugar maravilhoso pra você construir ranchos. Mas, desde que fossem ranchos pra criação de tilápia, de crocodilo, de algum tipo de peixe, ou alguma coisa nesse sentido, porque não daria pra você colocar um cavalo ali, o cavalo, né, só se fosse cavalo marinho. Ainda assim não daria, porque seria água doce, não teria como, porque realmente a laga sobe muito, casa só em cima de palafita. Então não tem como você fazer, e seria uma grande roubada, se a gente não tivesse olhado, se a gente não tivesse esperado, se a gente não tivesse olhado com calma, se fechasse um negócio pela internet, pelas fotos, a gente tava frito nesse momento. Então eu quis trazer essa experiência aqui pra vocês, deixa o seu comentário aqui, se você já aconteceu alguma coisa semelhante com você, deixa aqui o seu conselho também, você que já passou por isso, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja em algum outro país, deixa a sua história aqui, com certeza absoluta as pessoas vão ler, e isso vai servir pra atentar, pra chamar a atenção das pessoas, e pra que elas também fiquem um pouco mais atentas, tomar um pouquinho mais de cuidado, selecionar realmente de quem elas vão comprar, se essa pessoa é uma pessoa de confiança, se essa pessoa já tá há muitos anos no mercado, se essa pessoa tá realmente conhecendo aquilo que ela tá vendendo, ou se ela tá vendendo só por vender, pra ganhar uma comissão, e depois o problema é seu, tudo isso faz uma diferença muito grande, principalmente quando você paga a conta, porque depois o problema passa a ser só seu. Grande abraço a todos, boa semana pra todo mundo, vamos trabalhar, porque essa semana tem muita coisa pra fazer, eu tenho mais dois vídeos que eu quero fazer aqui pra vocês, que são super bacanas, são dois temas muito legais, um é mais ou menos, mas eu quero tocar nesse assunto aí, do que que tá acontecendo na fronteira com o México, muitas pessoas perguntando, nem tudo está sendo divulgado, nem tudo está sendo transmitido, isso me preocupa um pouquinho, porque as pessoas estão criando aí uma imagem, de uma situação que não é real, mas eu vou trazer aqui pra vocês, pra vocês conhecerem. Grande abraço, Fiquem com Deus. Obrigado.